AAA CARALHO!!! DJ te mudou metralha! Sucesso com a mulherada Toma, 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 toma... Toma 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 Então toma cachorro na O Rit Chico dos metralha terrorista, moleque E eu na tua tia prescreio toma 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 Cê quando nóis, só que ela perde que eu paro Então toma cachorro, toma, toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Toma, toma cachorro Toma, toma cachorro Toma, toma cachorro Toma, toma Tom, 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 Tom